Fala pessoal do E-Carros, tudo bem? Essa semana a gente está testando aqui o Toyota Yaris Hatch na versão XL Plus Tech. Nessa configuração o carro custa R$ 69.590,69,590. E essa configuração aqui da novidade da Toyota tem um motor 1.3 flex com duplo comando variável de válvulas. Esse carro na versão XL Plus Tech é legal que ele já traz o câmbio CVT e o câmbio CVT você pode simular até 7 velocidades pela alavanca. Se você quiser as aletas para trocar a marcha atrás do volante, vai ter que pular para as versões 1.5, a XS e a XLS. O que mais tem de interessante nesse carro, além de ser uma configuração hatch, é que ele tem 4,14m de comprimento, 1,73m de largura, 1,49m de altura e um entre-eixo de 2,55m, assim como o Toyota Etio Sedan e o Toyota Yaris Sedan. A gente vai dar uma abridinha aqui no porta-mala do Yaris, mostrando aqui a lanterna, detalhe aqui do emblema XL, a XL é a versão de entrada, e a Plus Tech acrescenta alguns equipamentos aí bem interessantes que eu já vou mostrar para vocês. Porta-malas aqui, 310 litros, porta-mala normal de hatch, coisa interessante aqui que ele tem as âncoras de Isofix aqui atrás do banco, mas tem aqui também no selo do tampão do porta-mala, que eu não entendi ainda como é que funciona. Se você souber, já deixa aí nos comentários, tem aqui uma âncora também para o Isofix. O que mais temos aqui no porta-malas? Banco bipartido, versão XL Plus Tech. Já tem o encosto para o banco traseiro, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Primeiro, banco traseiro aqui, com espaço bem interessante, 2,55m de entre-eixos, vamos entrar. E aqui a gente tem bastante espaço, lembrando que todos têm encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para ficar seguro. E aqui a gente tem o encosto de braço para os passageiros, que já incorpora também um porta-copo, bem legal. Então, espaço aqui traseiro, tem 1,72m, o banco da frente está ajustado para mim, e como vocês podem ver, sobra bastante espaço aqui. Tem um console traseiro, mas não tem saída de ar aqui para trás. E o acabamento aqui, basicamente de plástico, mas bem montado, nada de farpa, nada fora do lugar. Bem interessante. Todos os 4 vidros elétricos são automáticos, então vamos um pouquinho aqui ao que tem de legal na versão XL Plus Tech. Primeiro, chave presencial, então você aperta aqui o botãozinho, ele travou. Você aperta de novo, ele destravou. Então você entra no carro, então como a gente tem chave presencial, a gente tem partida por botão, que é bem legal. A XL Plus Tech também tem a central multimídia. A Toyota diz que tem capacidade para Android Auto e Apple CarPlay, mas ainda não existe isso, porque ainda não está pronta a interface e a Toyota diz que quando estiver pronto, eles vão fazer a atualização da central multimídia pela concessionária. Então vamos ligar aqui pelo botão, aperta o freio e aperta o botão. Ele vai ligar o rádio aqui, eu vou só abaixar o volume. Enquanto isso, ar-condicionado digital também já aparece na versão XL Plus Tech. Espelho eletrocrômico de série em todas as versões, né? Mas o ar-digital é a partir dessa aqui, que é a XL Plus Tech. Inclusive a Toyota diz que essa deve ser a versão mais vendida aí do Toyota Yaris. Continuando aqui com os itens de série, direção com assistência elétrica, os quatro vidros elétricos, espelho elétrico, a chave presencial com trava elétrica e o ar-condicionado digital aí entre os principais. Legal que aqui a gente tem um acabamento em preto brilhante, assim como na manopla. Só um toquezinho para quem costuma beber muita coisa enquanto está dirigindo. Temos aqui uma garrafinha e eu queria dar esse toque para mostrar para vocês que a gente realmente testa o carro, né? Então, a gente tem uma garrafa aqui e se você colocar no lugarzinho dela aqui na porta, tranquilo, ela fica paradinha, não sai, não cai. Mas aqui no porta-copos central, já tem um problema que como vocês viram, ela fica balançando e às vezes ela tomba. Então, aqui vai mais uma lata, uma garrafa maior, garrafinha pequena assim, vai lá no bolsão da porta. Então, por enquanto é só, pessoal, a garrafinha não quer sair comigo, então tudo bem, fica aí. Vamos finalizando o vídeo. Então, se você gostou aí do Toyota Yaris Hatch na versão XL Plus Tech, que está apitando porque eu estou com a chave no bolso, já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, não esquece também de apertar a sinetinha para receber as atualizações dos próximos vídeos e seguir a gente no Facebook e no Instagram. Até mais! E aí